Começando o vídeo aqui no nosso sonatão pesado, sol estralando aqui na nossa cara, mano. Mas é o seguinte, eu tava indo pra casa, mas eu vou ter que buscar minha mãe, mano, mudanças de planos. Tava indo pra casa, recebi uma ligação e era de quem? Da minha mãe, mano. Porque assim, aqui perto da minha casa tem um Walmart, tá ligado? Mas é perto pra ir de carro, mano, não pra ir andando. Tipo assim, eu não ligo de andar muito, tá ligado? Minha mãe também não liga de andar nem um pouco, minha mãe gosta de andar demais. E ela foi andando até o Walmart. Eu não tava em casa, ela foi andando até o Walmart, foi fazer umas compras. Mas mó brecha, deixa ela voltar sozinha andando de novo, né? Se eu já tô a caminho de casa, eu posso passar lá e pegar ela, né, rapaziada? Então, mano, eu vou fazer o seguinte, eu não vou buscar ela de carro, mano. Porque eu tô aqui, ó, no nosso sonatão pesado. Tá um pouco sujo aqui, mas eu vou dar uma lavada nele e vai ficar zero, vocês vão ver. Mas eu vou deixar o sonatão em casa e vou ir buscar ela, mano, de Z1000, tá ligado? Não sei se ela tá com muitas compras, não sei se ela comprou muita coisa, mas eu também não quero saber, mano. Vai ser tipo uma trollagem com minha mãe, tá ligado? Sem ideia, não tem essa, mano. Foi pro mercado mais de duas vezes na semana, vai voltar de moto, tá bom, mãe? Essa é a regra agora. Porque, rapaziada, ela não sai do mercado, mano. Ela ama o Walmart. Quem já veio pra cá ou já ouviu falar do Walmart, o Walmart não é só o mercado que vende coisas típicas de mercado. Ele é tipo uma loja de conveniência com o mercado, tá ligado? Você encontra brinquedo, você encontra tudo, remédio, você encontra o que você quiser dentro do Walmart, mano. Até se eu for lá procurar, eu vou achar outra mãe, tá ligado? Não, mentira, minha mãe é insubstituível, não tem como, mãe. E, mano, é o seguinte, então vai ser meio que uma trollagem com ela. Eu vou buscar minha mãe no mercado de moto. Tomara que ela não tenha comprado muita coisa, porque senão eu vou ter que pôr sacola no pescoço, sacola no braço, aonde for, tá ligado, rapaziada? Então já faz um favor, mano, já deixa seu like aí no vídeo. Se inscreve no canal também, você que tá acompanhando esse vídeo e não me conhece. Eu moro aqui nos Estados Unidos, em Orlando, na quebrada do Mickey e da Minnie, tá ligado? E eu moro aqui já faz um tempo, faço uns vídeos de moto, mostrando um pouco dos Estados Unidos. Não faço vídeo mostrando preço daqui, preço daí, porque acho que isso aí já cansou, tá ligado? Faço vídeo da minha vida, mostro pra vocês um pouco do que eu curto e eu espero que vocês gostem também, tá ligado, rapaziada? E eu espero que vocês gostem também. Deixa seu like aí que vai me ajudar muito, seu comentário também. E, mano, se inscreve no canal, se inscreve aí, dá essa força pra gente, vamos subir esse canal cada vez mais, demorou? Meu Instagram é esse daqui, se você quiser postar foto no seu, põe a hashtag Bull Life. Eu vou comentar, stalkear, curtir, mano, tá ligado que é nóis, né, rapaziada? Então vamos nessa, vou pra casa deixar o carro, pegar a Z1000 e buscar a minha mãe no mercado de moto, mano. Só torce, faz figas aí por mim que eu espero que ela não tenha muita compra na mão, mano. Mano, e é isso, minha mãe não sai do Walmart, tá ligado? Vou lá buscar ela no Walmart, porque, sério, eu acho que é o lugar que ela mais gosta de ir aqui nos Estados Unidos, mano. Nossa, a Z1000 só o cano tá como, rapaziada? Você é louco? Tá brava demais, mano. Se eu soubesse mandar o grau benzão, eu colocaria minha mãe na garupa, mano. E mandaria um grau com ela na garupa, imagina? Você é louco? Ela ia ficar doida, mano. Você é louco? Você é louco? Essa Z1000 aqui, pai? Não tem como não gostar, mano. Não tem como não gostar. Tô chegando aqui no Walmart, vim buscar minha mãe, porque ela não sai desse lugar, mano. E tá ligado, né? Tá ligado que subiu na minha garupa, é assim. É com muita emoção, mano. Não tem ideia, não tem como. Essa Z1000 aqui, mano, é meu bebezão, mano. Essa Z1000 aqui, ó. Muito carinho por ela. Quem tem uma moto sabe do que eu tô falando, tá ligado? Quem tem uma moto entende o que eu sinto, entende o que eu falo. Vamos lá buscar minha mãe, o Walmart é ali na frente e vamos ver o que ela comprou. Só espero que ela não tenha muita compra, né? Porque eu tô de moto, moto não tem porta-mala, mano. Já nem avisei pra ela que eu tô indo buscar ela de moto, nem avisei. Tem uma viatura atrás de mim, mano. Agora vocês vão ver se ela vai reclamar do escape ou não, tá ligado? E se ela me der uma sirene aqui, eu não vou nem conseguir ouvir, porque... Esse ali, ó, passou, não vai fazer nada comigo, não. Tá tranquilo. Cê é louco, hein, rapaziada? Fiquei em choque, mano. Falei, só faltava ela vir querer me parar. Mas é que só o cano, né, mano? Ainda bem que ela não falou nada. Eu falo que aqui é bem tranquilo. Aqui a polícia nem reclama. Eu só não vou cortar de giro na frente da viatura, né, mano? Lógico. Também não quero arranjar dor de cabeça pra mim. Mas se eu não fizer isso, andar de boa, andar bem tranquilo, ó, tô sem retrovisor, tô sem escape, tô só o cano. Tipo assim, as coisas são úteis pra mim, tá ligado? Mas eu gosto de ficar sem, porque nós é bagunceiro, né, rapaziada? Cês tão ligado como é que é? Mas é que é muito tranquilo. Tipo, não é certo, mas não é uma coisa que vai incomodar muito eles, então eles nem fazem questão de parar. Tô chegando aqui no mall aqui do Walmart. Minha mãe tá aqui nesse mall aqui. O mall que eu falo, rapaziada, é esse estacionamento gigante aqui com várias lojas, vários bagulhos, e um deles é o Walmart, tá ligado? E aí eu tô chegando lá. Só espero que ela não tenha um montão de sacola, se não ferrou, pra levar ela da moto, em cima da moto, com um monte de sacola. Entendi nada, tá me dando tchau, tá me dando tchau por quê? Nossa, esse barulho dessas em mim tá muito alto, mano. Vamos ver onde ela tá. Eu vou ligar pra ela, não vou nem entrar atrás dela, eu vou esperar em cima da moto mesmo. Mais fácil. Parar aqui, ó, não vou parar em cima da vaga de deficiente, mas vou parar aqui, ó, só pra esperar ela, né, porque ali é a porta. Vamos ver onde ela tá. Oi, oi. Oi. Tá onde? Tô aqui no Walmart. Eu tô aqui fora. Eu tô pensando em comprar, tô comprando se você compra as coisas pra fazer carne moída com legumes. Aham, pode ser. É, e tem que comprar arroz também. Tá. Eu tô vendo aqui, comprando aqui. Tá, calma aí, calma aí que eu te procuro, então. Aqui na, eu tô procurando o lugar do arroz. Tá bom, tô indo aí. Beijo. Beijo, tchau. Bom, já viram, né, rapaziada? Vai ter jantinha hoje, carne moída, arrozinho. Mano, a melhor coisa é a mãe tá aqui, mano. Sério, você come muito bem, sempre tem comida, mano, não falta. Então eu vou ter que parar a nossa Z1000 ali, porque eu vou ter que ir lá ajudar ela. Ela não conhece, não sabe onde tem as coisas direito no Walmart. E vou lá pagar também, né, rapaziada? Não vou deixar minha mãe pagar, né? Mas é isso aí. Vamos que vamos. E eu já volto e só espero que não venha com muita sacola lá, porque eu vou ter que levar ela de moto, mano. Bom, comprou pouca coisa, hein? Agora você vai na moto. A moto tá ali, ó. É, que durou muito tempo. Agora você vai sair assim, ó, segurando tudo. Vamos ver. Vamos ver, eu vou devagar, que aí senão vai voar tudo as sacolas. Eu vim com a moto grande, né? É, eu vim com a grande. É mais rápido. É. Aí, rapaziada, um monte de sacola. Agora vamos ter que ir de moto, mano. Mas vai dar certo, vai dar certo. Mas mulher no mercado, isso aqui é o quê? Ainda bem que é no mercado, né? No shopping. É. Vou te ajudar. Calma aí. Eu vou ter que segurar um pouco também, porque, mano, é muita sacola. Muita. Tô. Aqui não é o mercado, aqui é o Walmart. Eu falei pra galera, minha mãe não sai do Walmart, mano. Se ela saiu de casa, sumiu, você pode procurar no Walmart que ela vai estar lá. E quantas horas? Eu andei uma hora perto. Nossa, vai chegar até aqui. Essa gosta, mano. Prometo que eu vou devagar, tá? Se não vai voar todas as sacolas. E eu... Eu quero minha janta, não quero que voe não. Consegue subir? Pode subir. A pau em mim. Aê. Tá pronto? Tá pronta pra voar? Tá bem. Eita. Vamos que vamos. Vim buscar minha mãe no Walmart. Com 50 mil sacolas. Mano, esqueci que ela é doida pelo Walmart, mano. Faz 50 mil compras. Sério. Se ela some de casa, você pode procurar no Walmart ou nessa loja aqui, ó. Ela sempre tá numa dessas duas, mano. Não tem ideia. Gosta de comprar pouco a bichinha, viu? É fogo, é fogo. Amanhã eu vou levar ela no Otilete. Vou levar ela nos parques. Vou dar um rolezão com ela. Pra ela curtir. Ela veio só fazer uma visita. Vai ficar pouco tempo aqui. Vai ficar só até domingo. No total vai ser uma semana. E... E é bom também, né? Ficar pouco tempo. Porque o dólar tá 4,17. 4 e não sei quanto. Ficar aqui mais tempo. Tadinha. Vai falir. Se bem que em casa é nóis, né, mano? Mas na rua você viu, né? O tanto de sacola que ela compra. Mas é isso aí. Vamos pra casa. Que mais uma vez é dia dela cozinhar pra gente, né, mano? Nem sabia. Mas ela falou lá no telefone que tava comprando umas carnes moídas pra fazer a janta. Mano, comida de mãe não tem igual, né, mano? A gente tem que aproveitar enquanto ela tá aqui. Porque, mano... Você é louco. Você aí que tá vendo o vídeo, mano. Faz um bagulho. Olha pra sua mãe. Fala pra ela que você ama muito. Dá um abraço na sua mãe. Dá um beijão nela. Me fala, mano, que você a ama demais, rapaziada. Porque, mano... Mãe, pai é precioso na vida, mano. Sério. A gente tem que aproveitar muito enquanto tá do lado deles. Porque, mano... Vocês sabem, né? É complicado. Uma das coisas que eu senti bastante falta aqui, mano... É foto. Chegava dia das mães, dia dos pais. Eu não tinha foto com a minha mãe e com o meu pai, mano. Lá no Brasil tava todo dia vendo eles, mas não tinha foto com eles, mano. Tipo, como é que funciona um bagulho desse, tá ligado? Você, mano... Não ter foto. Eu não tinha foto pra postar com eles, mano. Tipo, isso não pode acontecer. Tipo, isso aí é feio, mano. Isso aí é ruim. Você tem que ter lembranças. Você tem que ter recordações, tá ligado? E é isso que eu tô fazendo, mano. Tô gravando muito vídeo com a minha mãe. Pra sempre ter uma lembrança dela. Sempre que eu senti saudade. Ver o vídeo e lembrar que a gente se divertiu pra caramba. E, mano... É até a próxima vez que ela voltar ou que eu for lá no Brasil visitar, né, mano? Não tem ideia. Porque a próxima vez que ela voltar vai ser mais vídeo. A próxima vez que eu for no Brasil vai ser mais vídeo também. E assim vai ser, tá ligado? Sem ideia. Mas é doidão mesmo. E vamos que vamos. A sacola! A sacola! Vai voar toda a sacola, mano! Aqui, rapaziada. Todos os motoqueiros se cumprimentam, mano. Menos os scooters, mano. Os caras de scooter nunca cumprimentam. Mas todo mundo que tem moto speed, carenada, Harley... Viu um cara do outro lado, sempre põe o dedo assim pra baixo. Dá um salve. A gente sempre se cumprimenta, tá ligado? Tipo, mano... Aqui é muito união. Que nem aí no Brasil é também. Que eu via quando caía um motoboy, quando caía algum motoqueiro, algum motociclista. Sempre, sempre parava, mano, 30 em volta pra ajudar, pra socorrer, pra ver o que aconteceu. E é isso aí, né, mano? Quem anda de moto tem que ser assim, mano. Não só na moto. No skate, no futebol principalmente. Mano, em todos os esportes, em todas as atividades físicas, mano. O bagulho é pregar a união, que a gente só tem a ganhar com isso, tá ligado, rapaziada? Tô chegando em casa já. Tá vendo todo esse rolê que eu fiz? Ela fez andando, mano. Eu falei, mãe, eu vou deixar o carro com você. Ela, eu não. Eu não sei das leis aqui, não sei como é que faz. Eu não quero carro, não. E foi andando pra Walmart, mano. Vê se pode. Doidona. Nossa, tá virando a carro. Motociclista. Vai ficar boa. Chegar lá no Brasil, você vai subir na moto do Gui, mano. O Gui vai dar uns cortão. O corredor, você vai tá só aqui, ó. Só no joelhinho, só. Gostou da surpresa? Voltar do mercado de moto? Ó o cabelo, todo voado. Eu lavo o cabelo e não adianta. Ah, mano. É isso. Mãe do Bull Life, a minha mãe tem que andar assim, mano. Tem que andar de moto. Descabelado e de nave. Mano, como eu falei pra vocês, olha essa garagem, mano. Minha mãe deu mó geral. Acho que eu nunca vi essa garagem tão limpa. Nem quando eu comecei a alugar essa garagem, mano. Olha isso. Dá pra pôr um colchão aqui no chão e dormir, mano. Isso aí é louco. Essa ferramentinha ali, ó. Tudo arrumada, tudo organizado. Mano, o bagulho ficou lindo, mano. Lindo, lindo. Vamos guardar a moto. Que eu tô com fome, mãe. Tem duas telas de óleo. A gente vai ficar sem gás, né? Ahn. Tirar o gelante e colocar, né? Quando você for... Tá. Tchau. Tchau. Pai